E aí galera do Youtube, tudo bem? Hoje aqui no Flash Gameplays é o nosso primeiro jogo, nosso primeiro vídeo também E esse é um jogo novo que lançou pra Android e iOS e Windows Phone Chama Mussolmano Salvando as Latifas ou Mussolmano Game É um jogo que eu achei bem legal, queria mostrar pra vocês nesse vídeo aqui É o nosso primeiro vídeo desse novo canal Tá totalmente em português Ele tem um estilo bem comum, como o Jetpack Joy Rich Seu objetivo é pegar as moedas e salvar as Latifas desse jogo É... com as moedas que eu ganho eu posso comprar novos itens, como o Camelo que eu já comprei agora É... os controles são bem simples Você clica uma vez Com o Camelo você pode dar dois pulos Mas com o Mussolmano É... você segura Pra dar um pulo alto Eu vou mostrar pra vocês quando eu perder o Camelo É um jogo bem legal, tá gratuito E esse diamante que acabou de passar eu posso me... eu posso reviver Tá muito bom Agora sim... quando eu segura ele dá um pulo mais alto, se eu tocar um pouquinho só ele nem pula Dá pra jogar bastante tempo esse jogo Como se fosse um Subway Surf também Só que em 2D Essa caixinha aqui, ela vem em itens especiais Como o Camelo, tem a Nuvem, o Kibitunado, o Camelo Blindado E... você pode também pegar uma... um imã Que você recolhe todas as moedas de uma vez, né, em vez de ficar passando por cima delas O jogo com o comando bem fácil E a... e tá dublado em português, ele não fala só inglês É... tem vários idiomas A legenda também tá em português Opa, morri Vou mostrar aqui pra vocês É... o que você pode configurar Assim, é... seu equipamento Montaria, tem o Camelo Ainda o jogo é novo Ele não tá mais em fase beta Mas tem poucos itens Tem o Camelo, o Tapete Voador Nuvem Mágica Kibitunado E o Camelo Blindado É... você consegue comprando com dinheiro Ou se você quiser, você compra com dinheiro real Se é de internet, né É... E às vezes meia hora você usa pra salvar você Tem umas conquistas também que te dá dinheiro Como se fosse o Google Play Games Só que ele não tá ligado É... o seu desempenho que você ganha aqui Não vai parar no Google Play A notificação pros seus amigos Mas isso daí ajuda Eu já ganhei 2 mil aqui por ter corrido mais de 2.500 metros numa partida É... sim É... salvar pelo menos uma latifa na partida Isso daí... é... salvar elas não influencia muito Mas você salvando... a maior quantidade que você conseguir Você vai conseguindo talvez uma conquista E isso vale dinheiro Se eu salvar 10 em uma partida eu ganho 5 mil 25 que é bem mais difícil 20 mil E 37 latifas Que é quase impossível, né Tem que ficar bastante tempo jogando 50 mil É... tem alguns itens que são secretos Como se fosse da Xbox Itens que você libera Por... descobrir ou liberar a maioria Bem... o jogo é simples Ele tem os status aqui Ele foi feito pela máquina interative Tá? Peguei 928 moedas O meu recorde Salvei 9 latifas em uma partida 3 esmeraldas E ele salva aqui o histórico O dinheiro que eu tenho, né O dinheiro que eu consegui no total O jogo é simples É claro que se eu bater no obstáculo Essas placas aqui atrapalham um pouco Quando eu tiver com um item Como camelo E as vezes confunde um pouco Porque as vezes você tem que pular Essa parte eu tenho que pular Tem parte que eu tenho que ir por baixo mesmo De uma... tipo uma caverna, né Caverna não Uma pontezinha Esse canal aqui é só para jogos de Android Ou que tenham para iPhone ou Windows Phone Mas eu estou fazendo celular Android E... tutoriais Tutoriais pode ser de Android Ou tutoriais do PC Alguma coisa que você quiser pode me dizer no canal Sempre que puder eu respondo Tá? Bem, essa foi a nossa primeira gameplay Nosso primeiro vídeo Bem, é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Se inscreva no canal se não é inscrito ainda Curta esse vídeo para ajudar Na divulgação E adiciona os favoritos também Tá bom? Beleza pessoal Até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!